A CIDADE NO BRASIL Fragmento infinitésimo, quase que apenas mental Quanto granulado no mel, quanto ondulado no sal Mel de urânio, sal de rádio, qualquer coisa quase ideal Cântico dos Cânticos 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 Lançando o corpo da flor, levando o veleiro pro mar Vento de calor de pensamento em chamas inspiração Arte de criar o saber Arte descoberta invenção Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação Cântico dos cânticos Quântico dos quânticos Cântico dos cânticos Quântico dos quânticos Sei que a arte é irmã da ciência Ambas filhas de um Deus fugaz Que faz no momento e no mesmo momento desfaz Esse vago Deus por trás do mundo Por detrás do detrás Cântico dos cânticos Quântico dos quânticos Cântico dos quânticos Quântico dos quânticos Quântico dos quânticos Uma canção inédita. Ah, não, 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 não. É uma canção antiga que eu fiz. Quando eu estava preso na cela de uma cadeia, como diz Caetano, em uma das canções que ele fez, após aquele momento em que estivemos presos, lá, um dia, lá na prisão, o sargento Juarez me perguntou, você quer um violão? Eu disse assim, e é possível? Aí ele me disse assim, vou falar com o comandante. No dia seguinte, ele me trouxe um violão que ele tinha em casa. Com esse violão, eu fiz quatro músicas. Uma delas é uma que se chama, nós vamos fazer agora, para você chegar.